Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Gabriel Kuschak, estou no curso de agronomia da UFPR e hoje trago para vocês este vídeo referente à roda d'água para bombamento de água e principais aspectos técnicos. Devemos começar pela história da roda d'água. O primeiro registro encontrado sobre a roda d'água foi feito por Viltro Flus, um engenheiro italiano que morreu em 14 d.C. Ela remonta cerca de 4.000 a.C., com uma criação realizada e utilizada durante a época romana. Por toda a história da roda d'água, ela foi utilizada como alternativa para geração de energia, utilizando recursos naturais. Quando surgiu, suas principais finalidades eram a regação de lavouros, moagem de grãos e fornecimento de água potável às aldeias. Foi muito usado para o funcionamento de serrarias, bombas, folhas de forja, martelos de inclinação e martelos de viagem. Também foi usado para acionar fábricas têxteis. Com o crescimento da demanda energética, foi exigida uma evolução para as grandes turbinas hidráulicas. Apesar de não pertencer ao grupo dos equipamentos produtores de energia elétrica em larga escala, a memória desse precursor da geração de energia por meio hídrico e sua importância para o nosso desenvolvimento deve ser preservada. Como funcionavam as primeiras rodas d'água? As primeiras rodas d'água eram montadas em cima de eixos verticais, cujas extremidades inferiores mergulhavam o fluxo de água rápida. Já no primeiro século, a roda d'água horizontal, que no caso era ineficiente na transferência da potência da corrente para o mecanismo a ser acionada, foi substituída por rodas d'água posicionadas na vertical. A invenção era usada para alimentar diferentes tipos de moinho, máquinas que aproveitavam a energia do vento ou d'água para moer grãos e fazer farinhas, para bombear água ou para produzir energia elétrica. A combinação da roda d'água e do moinho é chamada de moinho d'água. O antigo moinho de rodas horizontais usados para moer grãos na Grécia era chamado de moinho nórdico. Já na Síria, os moinhos d'água eram chamados de nórias. Esse é um vídeo de como funciona uma roda d'água na prática. O antigo moinho de rodas horizontais usados para moer grãos na Grécia. Como funciona? As rodas d'água são impulsionadas pela força da corrente que é aplicada às pás entre cada alcatruz. Desde que exista água com corrente suficiente para mover a roda, a roda pode trabalhar 24 horas por dia. Agora, os tipos da roda d'água. Roda de alcatruzes de cima. Motor de nível hidráulico, de nível ou por gravidade. É o modelo mais comum das rodas d'água, sendo constituído por vasos fixos em torno de uma roda, que se enchem de água pela parte superior da máquina. O peso da água provoca o torque do motor no sentido do seu escoamento. A figura ao lado mostra como ela funciona. Roda de alcatruzes de culiça. Aproveita a energia de posição cinética. A água escoa por um bocal, disposta tangencialmente à roda, e o empuxo da água sobre as pás desenvolve um torque no seu eixo fazendo-a girar. Roda de baixa. A água causa o seu empuxo na parte de baixo da roda. É um modelo que também pode ser montado sobre flutuadores e colocado na corrente da água, com a vantagem de acompanhar a variação do nível do curso d'água e manter o torque constante. Sobre o dimensionamento. Para o dimensionamento do conjunto da roda d'água, é necessário o levantamento de uma série de dados do local da instalação. Definição do ponto de instalação. Distância ou comprimento da rede de abastecimento. Desnível ou altura de bombamento, no caso o recalque. Vazão e descionamento da roda d'água. Altura da queda d'água para a instalação. E a necessidade de área d'água. Potência fornecida pela roda d'água é dada por esta equação. P é igual a P vezes Q vezes G vezes H vezes N. Sendo o P grande a potência da roda d'água, o P pequeno a massa específica da água, o Q, a vazão do canal de entrada, G, a aceleração da gravidade, H, a altura entre a crista do filete da água do canal de entrada e a do canal de saída, e o N, o rendimento da roda d'água. Muito obrigado e até mais! Tchau! Tchau!